A comitiva com 38 pessoas esteve na Missão Acre São Lourenço do Oeste para conhecer projetos desenvolvidos no município, nas áreas do turismo, agronegócio, cultura, indústria, comércio e associativismo. A comitiva ficou cinco dias na cidade. Nesse período foram diversas visitas até a assinatura do termo de cooperação. O documento foi assinado na sede da Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste. O nosso estado é um estado novo, é um estado que procura se organizar, é um estado que está no ascendente do agronegócio. E os grupos de trabalho precisam se organizar para apresentar bons resultados. O termo de cooperação técnica visa exatamente mais essa parte do associativismo. Aqui na região sul o associativismo é muito forte. Existem muitas cooperativas, muitas associações comerciais, onde as pessoas já têm uma experiência notável a oferecer a outros que ainda não têm. O compromisso que nós temos com as duas cidades do Acre, então, de fazermos esse intercâmbio de troca de conhecimentos, tanto aqui de São Lourenço do Oeste e as duas cidades do Acre, por intermédio da CISLO, por intermédio do Sr. Clóvis. Então, esse intercâmbio está acontecendo há dois, três anos já e nós esperamos que isso continue. Os visitantes ficaram entusiasmados com o que viram. Nós levamos primeiro um sentimento de muita gratidão pela forma que nós fomos recebidos aqui. Uma comitiva de quase 40 pessoas dos municípios de Assis, Brasil, de Plástico e também membros do governo do Acre, da Federacre e do SEBRAE ali do nosso querido estado. Nós fomos muito bem recebidos, o calor humano aqui, a forma que as pessoas nos tratam. E, além disso, as oportunidades que nós vimos que realmente nós temos lá na nossa região, que aqui já são desenvolvidas, principalmente no agronegócio e as diversas empresas, indústrias, fábricas que aqui a gente conheceu. Tivemos a oportunidade de também fazer negócios, de conversar com empresários, de apresentar os potenciais que temos lá no extremo norte do nosso país. Uma semana de troca de conhecimentos, informações que trazem benefícios para os municípios e estados envolvidos. Para movimentar realmente a questão econômica, tanto local e até interestadual nesse sentido. Apesar de estarmos distantes, tem uma grande distância, mas a gente está aprendendo muito com eles de lá, como eles fazem a questão de sustentabilidade, eles conseguem ter 80% da área deles preservada e ainda assim conseguir ter uma produtividade agrícola muito grande. A Missão Acre cumpriu o seu propósito, as parcerias para os grandes projetos futuros. Uma mão amiga estendida lá para o povo do Acre, uma região que já está bem desenvolvida em vários aspectos e que aceita ajudar a cooperar com a nossa cidade. Nós já recebemos a comitiva de São Lourenço do Oeste lá em Assis, Brasil. Agora estamos retribuindo essa visita e assinamos hoje esse termo que vai realmente unir ainda mais essas duas cidades. O Brasil está conectado com o sistema de informação, com as associações, com o SEBRAE, com a Federação da Indústria e do Comércio. As federações e o SEBRAE estão integrados em todo o país. E através dos técnicos desses setores, nós vamos estar muito perto uns dos outros.